E aí, tudo bem? Oi, o que está acontecendo? Uma festa incrível, não é? Oh meu Deus, ele é o amor da minha vida. E agora? Não posso parar de beijar, senão vou ter que falar alguma coisa pra ela. Ou você se garante na hora de falar, ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Você aprende e nunca mais esquece.